A Organização Mundial da Saúde recomendou o uso emergencial da vacina contra a covid-19 Covaxin, desenvolvida pelo laboratório indiano Barat Biotech. O imunizante é o oitavo na lista de vacinas contra a covid que a OMS autoriza o uso emergencial desde o início da pandemia em março de 2020. A vacina é formulada a partir de um antígeno do SARS-CoV-2 inativado e é apresentada em frascos de dose única e frascos multidose de 5, 10 e 20 doses. A Covaxin demonstrou ter eficácia de 78% contra qualquer gravidade da doença. 14 ou mais dias após a segunda dose e, segundo a OMS, é extremamente adequada para países de baixa e média renda, devido aos requisitos de fácil armazenamento.